Música Esta gateada chama-se Santel 179 Bombacha, uma filha de gaiteiro da reconquista, portanto chegando a sangue orneiro. Em sua linha baixa encontramos o tradicional sangue Santel, sua mãe é Santel 99. É uma das tradicionais mães da cabanha Olhanegra, já tendo reproduzido animais de expressão, inclusive galã da Olhanegra, um dos bons cavalos nas provas de rédea em pistas e rodeios no Rio Grande do Sul. Música Música Música